E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer novidades pra vocês, sempre eu trago novidades aí que entram no Fortnite e vim trazer a novidade que vai vir a skin do Iron Man Zero, acho que é o nome da skin, tá? Ela vai vir para o jogo no dia 28 na loja de itens e tem outra forma de você conseguir ela, mas primeiramente eu quero pedir o apoio pra vocês na loja de itens, tá? Isso fortalece muito o canal, como eu falei pra vocês, a skin vai vir dia 28 aí na loja de itens, se você puder comprar ela com a minha tag eu vou ficar muito grato e isso ajuda bastante. Então como eu falei pra vocês, a skin vai vir dia 28 na loja de itens e se você tem as revistas aí do quadrinhos aí do Fortnite vs Marvel Guerra do Ponto Zero se você resgatou os 5 códigos das 5 revistas, você vai poder conseguir a skin de graça também então se você comprou as revistas e você já resgatou os 5 códigos, você também vai pegar essa skin aí no jogo então eu vim trazer pra vocês a skin, vou mostrar pra vocês ela aí, tá bem top que aí você escreva no comentário se você gostou dela, se você vai comprar ela se você for comprar põe a tag Coyote SP Música 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 Então você viu a skin bem show de bola, vim trazer essa novidade pra vocês, gostei bastante da skin então tem duas formas de você conseguir ela, na loja de itens no dia 28 ou se você tem os quadrinhos aí do Fortnite vs Marvel Guerra do Ponto Zero se você pegou os 5 códigos, 5 revistas aí, você vai ganhá-la de graça na sua conta também então esse daí foi o vídeo, se você gostou não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e mais tarde eu vou sortar vídeo de XP, tá? vou trazer mais uma Ilha do Criativo pra vocês ganharem bastante XP no dia de hoje e um forte abraço e fica com Deus Música Música